Olá pessoal, aqui é a Ana. Sejam muito bem-vindos à minha cozinha nova. Nós lutamos de casa, por isso eu fiquei duas semanas sem gravar e também por essa razão, hoje uma receita sem glúten super fácil e super rápida. São panquecas feitas de apenas dois ingredientes. É uma opção perfeita para um lanche rápido, mas que também pode ser aproveitado como lanche escolar, por exemplo, ou lanche de escritório. E como eu falei, essas panquecas levam apenas dois ingredientes. Vocês vão precisar de ovos e de manteiga de amendoim ou então manteiga de... eu tenho aqui manteiga de castanha de caju, poderia ser manteiga de amêndoas ou de avelãs, poderia ser também manteiga de girassol, qualquer tipo das manteigas vegetais que vocês conseguem comprar. As panquecas feitas com manteiga de castanha de caju ficam com um sabor super neutro. Podem ser aproveitadas tanto para doce quanto para salgado. E se vocês querem, vocês podem adoçar essas panquecas e, nesse caso, açúcar é a gosto. E agora para fazer mais ou menos três, quatro panquecas, no caso daquele estilo americano, panquecas mais ou menos desse tamanho, grossinhas, vocês vão precisar de dois ovos e, mais ou menos, três colheres de sopa de manteiga vegetal, manteiga de alguma noz, de alguma castanha. Colocando mais manteiga, as panquecas ficam mais grossas. Eu vou fazer esse liquidificador manual, mas vocês podem fazer no liquidificador normal ou, então, totalmente à mão. E se vocês querem enriquecer essa panqueca, vocês podem amassar com um garfo uma banana e juntar os ingredientes e fazer uma panqueca sabor banana. Vamos, então, fazer a massa. E vejam, a massa, ela fica bastante grossa e, quando ela fica dessa maneira, as panquecas saem mais altas, estilo americano. Se vocês querem deixar essa massa mais solta e fritar uma panqueca fina, é só colocar menos manteiga de amendoim ou qualquer manteiga que vocês estão usando. Então, agora, é só aquecer a panela. Minha já está quente. E, num fogo baixo, médio baixo, fritar as panquecas. Depois de alguns minutos, vocês perceberão buraquinhos na superfície das panquecas ou, então, bolinhas de ar. É sinal que elas estão já fritas do outro lado e podem ser viradas. Só tomem cuidado com as panquecas finas, porque elas podem trincar. Essas panquecas são menos elásticas do que panquecas tradicionais, feitas com farinha. E, agora, eu vou mostrar a vocês quais são as possibilidades, como comer essas panquecas. Vou começar por essas daqui. Essas são panquecas feitas com manteiga de castanha de caju, sem açúcar. Então, elas ficam bastante neutras. Por isso, eu vou passar aqui um queijo cremoso com alho e ervas. Porque, quando essas panquecas são feitas com manteiga vegetal neutra, elas podem ser comidas salgadas. E a outra opção é comer, por exemplo, com geleia. Porque, quando elas estão doces, obviamente, e mais ainda, feitas com manteiga de amendoim, elas ficam super boas com geleia. E, agora, rapidamente, vou mostrar a vocês como podemos aproveitar essas panquecas para fazer lanche, por exemplo, para a escola, para as crianças. Aqui, eu tenho Nutella. Podemos passar Nutella ou qualquer outro creme de geleia. Agora, agora, é enrolar. E, se vocês querem, vocês poderiam aquecer um pouquinho no microondas, porque elas ficam um pouquinho mais elásticas quando mornas. E, também, as panquecas feitas com manteiga de amendoim ficam mais elásticas do que, por exemplo, feitas com castanha de caju. E, agora, pessoal, o que vocês podem fazer, podemos cortar essa parte e deixar de lado. Vejam, corta-se em pedaços essa panqueca. Vocês pedem um palito de churrasco e, dessa maneira, vão intercalando com fruta, por exemplo. E, vejam só que lanche divertido e nutritivo. Vocês podem usar outro creme para barrar e não Nutella, porque Nutella contém bastante açúcar. Mas, fora disso, é um lanche bastante rico em nutrientes. E, por hoje, é tudo, pessoal. Espero que vocês gostaram da receita. Se sim, lembrem de deixar seu joinha para mim, comentem e compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal, se ainda não fizeram isso. Muito obrigada por ter assistido e até a próxima receita. E, vejam só o nosso like. Tchau. Tchau. – Tchau.